É, estou preocupadíssima, sabe por quê? Porque eu fiquei pensando, ele falou Ah, não sei o que é do relógio biológico Eu falei, querida, eu não tenho nem relógio de pulso Eu vou ter biológico? Ai, mãe, não seja ignorante Ele tava querendo dizer o seguinte, quanto mais idade a senhora tem A senhora produz menos ovos Resumindo, mãe, se tu quiser ter outro filho, tu vai ter que correr, hein? Às vezes eu tenho vontade de ter filho Às vezes eu não tenho vontade de ter filho Isso que é louco, né? Mas filho é igual amigo oculto, né? Tu sabe que tu vai ganhar um presente de merda Mais do que a parça Ô mãe, mas às vezes eu fico bem pensando no meu relógio biológico Aí eu fico pensando assim Gente, será que a minha genética também vai ratear? Claro, quando tu nasceu, que tu falou, toda rateada Ah, por isso que veio de Mickey Mouse? É, ô, rateada? Olha só, mãe, só tenho uma coisa pra te chorar Cade, porque eu posso não ter beleza, tá? Mas eu transbordo simpatia, querida E ainda mais eu tô com meu porquinho cheio, rabicó Ô mãe! Vamos lá pra dentro, que eu quero ver que putariaça Não Luiz, tu tá transando com o Maicon, né? Que um dia desse vocês saíram do campinho Foi Não, se vai Por que isso? Caraca! 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 Caraca inteira, hein? Caraca inteira, hein? Ah, eu gastei um salário inteiro nessas unhas, sua ridícula Olha aqui, ô porra Custa a cara jogar essa porra dentro da cadeia em cima de vocês, ô porra Eu não posso nem pentear meus cabelos, ô porra Sabe quanto custou aqui esse jogo de cadeiras? R$197,00 Ré no coisa E eu posso saber o que as putonas tão fazendo aqui, hein? Se não pagaram aluguel esse mês Eu vou pagar aluguel pra quê? Não moro mais aqui? Esse é um detalhe Ô pai, mas peraí que acho que eu não pago nada Pois vai pagar A partir desta segunda-feira dia 5 Todos vão pagar aluguel nessa casa Tá beleza, Marraia? Aliás, não bastou estragar as minhas unhas? Quer saber? Vou pegar meus energéticos e vou-me embora, bro Olha que energéticos são esses Você está fazendo receita de energéticos obscuras? Que receita de energéticos obscuros? Isso aí é pra uso próprio, bro Eu quero ficar igual a minha pepecota Já tá até aparecendo um gominho aqui Não vou mostrar porque eu não passei óleo Tinha que passar óleo pro cirurgião tirar o gominho Ah, vai para assado ou é Marraia, né? Aqui, gente A mamãe agora fará em cirurgião Eu me lembrei O que vocês acham? Eu queria a opinião da família Vocês acham que eu deveria investir assim na minha estética? Pra jogar dinheiro no lixo? E tu não fica pegando porquinho não, hein? Só xixi, Marraia Tu não fica pegando porquinho não, hein? Respeita E ô tacu, não faz carinha de soça não Que quando tu faz muxoxinho eu sei que vem merda O que é que tu fez com a formeira Marraia? Querida, taquei no lixo, mãe Aquilo tava podre com cheiro de vala Cheiro de vala eu sinto quando chego atrás de você Vem o cheiro, velho Vem aqui Ai, ai Ai, ai Nossa, até eu senti, Marraia Acabou Eu quero os dois Acabou Eu quero os dois Os dois No canchinho do pensamento Ah, rapaz Mãe Eu não tô brincando, caiu a porra da pedra que botaram na minha orelha Olha aqui Que saco Tu também Mas eu não queria nada Tu também Tão satisfeitos? Não Ô, gente Cara, que bicho mordeu ela aí, brother? O da insatisfação Pois é, é isso que eu ia parar Gente, vamos ter calma, vamos ter paciência com mamãe Que a cara tá passando por um momento difícil Ela esteve no médico, o médico falou pra ela que ela está sem ovo O quê? Meu Deus Será que é porque eu como uma dúzia por refeição? Ah, não Ai, gente, eu juro, eu vou repor sua grinha Eu estou falando do óvulo Aqui, meus óvulos estão igual papel higiênico em promoção no supermercado, né? Como? Acaba rapidinho Mãe, isso devia ser um motivo de comemoração e não de tristeza Afinal, a senhora já teve uma penca de desajustados Ai, mas olha quem fala O coelhinho da Páscoa Que adora esconder o isove e comer a cenoura Gente, o que é isso? O que é isso? Gente Ô, filho Você não entende, filho Porque você não produz o óvulo, entende? Posso, queria Quer conversar contigo Fala Mas tu tem um jeito na vida Eu acho que tá muito nervosa Ô, mãe, outra coisa também Gente, a gente tem que respeitar isso Ela tá ficando véria É verdade Entendeu? O isove o tom esfraquecido É Quem é que tá, velha? Quem? Quem é que tá, velha? Ô, porra Saiu da porra aqui, ó, porra Ela madura Aqui, ó Aqui, ó Velha faz isso? Velha faz isso? Ah, tô 100% Calma 100% 100% Ah, que perra Porra Porra Marou, mãe Marou Vou te levar numa clínica de fertilização Você vai lá, você congela seus óculos Toda mulher madura 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 Tá fazendo isso hoje em dia Ah, então tá Então vamos lá Tirei do castigo Ó Tá? O Brit Michael Eu tinha tirado o castigo? Não, mas eu não farei nada, mãe Eu só vim pra ver o dilema aqui da família Não te autorizei? Então volta pra lá Nossa Tá bom? E eu, fagrinha? Ah, faz gruti, faz qualquer porra Ah, tá Tô com sabão Ah, meu Deus do céu, gente Espera Porra, tá com o frestilinho aí no dedo, porra Oi, tudo bem? Oi Com licença Com licença Com licença Obrigada, muito obrigada É por aqui, de nada Tá, tudo bem com a senhora? Tá bonita hoje, gostei desse vestido Obrigada, pode ficar à vontade Tá tudo bem com a senhora? Não adianta me alojar que não vai sentar no sofá não, tá? Não, tudo bem, é bem rápido Então, eu sou auxiliar administrativa da clínica de fertilização e eu vim cobrar a fatura Cobrar a fatura? Pronto, isso é igual a agoniação Olha, dona Graça, nós mandamos mensagens, a senhora não responde Nós ligamos, a senhora não atende É complicado, a gente precisa estar cobrando Não, é muito complicado mesmo Porque eu não vou atender um número que eu não conheço Porque a cobrança tá aí, você que não me deixa mentir Olha, dona Graça, eu não vou discutir com a senhora, me perdoa, tá? Mas tá aqui, esse é o custo da hospedagem Essa carinha vai ficar me olhando, eu sei ver números Pode conferir, por favor Eu vou ver, querida, eu vou conferir, tintim por tintim Eu fui campeã de matemática, falei... Tudo bem, parabéns Que valor é esse? É o custo da hospedagem dos seus ovinhos, tá? Não, eu já entendi Porque agora esses ovinhos, eles tão aonde? Hein? É vitipoca? É aonde que é esse resort? Porque eles só podem estar num resort Eu paguei pelo procedimento E agora você tá me cobrando a hospedagem? Pois é, dona Graça Nós esquecemos de cobrar só um detalhezinho, mas tá aí Então eu vou esquecer de pagar esse detalhe Dona Graça, então, tem um custo, a senhora tem que arcar com ele Infelizmente, assim, eu só tô te cobrando porque eu tô representando o financeiro da empresa Tá bom, eu tô representando o financeiro da minha empresa Dona Graça, a senhora tem que ficar calma Tem 14 funcionários, são 14 filhos A senhora tem que ficar calma, tá? Não é assim que acontecem as coisas Calma pra porra Eu vou conseguir A senhora precisa pagar Passa daqui pra fora, porra Ah, tu passa daqui pra fora Tu passa daqui pra fora, porra Ela quer chegar na minha casa, ela quer Ah, dona Graça Ah, pra porra Ah, dona Graça de co... Olha Isso é um assalto Aonde, mãe? Assalto? Assalto, mãe Entrou bandido aqui, mãe Por que não me chamou? Você sabe do meu fetiche Fetiche, ô palhaça Isso daqui, ó Vê isso aqui O custo que é Pra botar lá No hotelzinho Pra os ovoszinhos Ficar lá Mãe, isso aqui é um roubo, né? Mas cara que é uma faculdade particular de engenharia Sinceramente A senhora acha que é só a senhora que tem problema A senhora acha que todos os problemas do mundo são seus Ninguém tá se preocupando com o meu problema Com o meu problema do porquinho Que ninguém me ajudou Gente Onde você vai? Eu vou chorar na cama Quero lugar quente Vai, vai Que loucura isso tudo mesmo Ai, é impressionante Eu tô em dedo podre, gente Por quê? Você tá falando dos seus filhos, mãe? Não Do cocô do cachorro da alzira Que eu fui limpar Tá aqui, ó Creta, que nojo Vai lavar a sua mão Eu tentei, não consegui Até agora Foi uma coisa emendando na outra Ai, que confusão mesmo Olha, você sabe que a culpa é tua, né? De ter essa ideia de pegar um porquinho de Brit E agora? Ô mãe, mas a Marraia já te emprestou o dinheiro Pra você devolver o dinheiro da Brit Mas como é que eu vou devolver, Maico? Ela não larga esse porco Ela se agarrava esse porco Deixa comigo Deixa comigo Que eu vou levar lá um suquinho pra minha irmã É o quê? É maracujá pra acalmar? É, eu sou muito queridinho Eu tenho um negocinho Que vai fazer com que ela me devolva Ai, calma Tô sempre com isso aqui dentro da bolsa, sabe? Quero ver se ela não vai me devolver Meu Deus Será que é tiro e queda? Esse truque é tiro e queda Exatamente Me dá um minutinho Faz um crucezinho Eu já vou Impressionante, né? Aqui nessa comunidade É tiro Tem uma queda O que é errado Se a prefeitura tomasse conta na segurança Porque nós paga as taxas e os tributos E os putos gastam pra comprar porra de avião Pra comprar porra de um monte de coisa Tá alterada Tô, porque tava falando de política Eu já me altero Vou te dar um suquinho Tá aqui, ó Pronto Ah, consigo o porco Brity é bobinha, né? Cê sabe Tomou, apagou, botei lá uma almofada E peguei o porquinho Tá aí, ó Tá, mas agora a gente vai esconder o porco Primeiro a gente tem que ir lá na clínica Pegar os ovos Aí coisar na geladeira Aí quando a gente voltar nas coisas do porco Resolve toda a coisa Depois cê vai devolver o dinheiro da Brity Querida, eu sou desonesta Paredão ligado Só tacando putaria Começando meia-noite Terminando o meio-dia Saudar e nem meu fim Marraia? É? Cadê minha mãe? Sei lá, entrou aí com o Maicon Foi lá pra dentro Acho que foi pra descansar Tô zozinha, menina Parece que me deram boa noite cinderela Não, no teu caso não é boa noite cinderela, não No teu caso É boa noite, corre dela Vai te catar, Marraia Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um suco de água com gelo Não mexe nas forminhas que tão aí Ai, Marraia, você parou agora e me deu um susto As forminhas até caíram Forminha, Marraia Forminha que tá varando? Forminha que tô aí Olha aqui, querida Eu tô dentro da minha casa Dentro da minha geladeira Na casa da minha mãe, querida Quem não pode mexer nas coisas aqui é você Que tu não mora mais aqui A geladeira não é mais tua Pegue aquela forminha minha Botei lá dentro Feriga Liga você Tá na minha casa sim O que que tá acontecendo aqui, gente? Caralho, a Brity Quer mexer nas costinhas dela Tá mexendo nas minhas forminhas Ah, de novo Ah Misericórdia de Deus, mãe Cadê as forminhas que estavam aqui? O que vocês fizeram aqui no... aqui, ó O que é isso? Ai, confesso, sogrinha Fui eu Tava morrendo de fome à noite Foi fome elétrico? Comer... Comer os ovos? Não Meus ovos são de granja Eu nem mexi nas forminhas Ô, mãe Aquelas forminhas que estavam no freezer Era o teu bebê? Ah, tá de saco Ah, não Pelo amor de Deus Tava muito caro deixar na clínica Eu trouxe pra cá pro freezer Pelo amor de Deus Atende, Marraia Eu tô sem a dinâmica E isso me pegou de jeito Eu tô acreditando Oi, com licença Posso falar com a Dona Graça? Ela está? Pode estar? Quer falar comigo não? Não, é com a Dona Graça mesmo, tá? Que eu precise Marraia Que que é isso, Marraia? Educação 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 Na frente da tua mulher Ah, sua machistona Eu tô em desconstrução, cabrô Ele tá desconstruindo Desconstruindo com a minha mão Desculpa, filma Desculpa Não vou pagar, tá? Não, mas eu não vim cobrar não Na verdade eu vim trazer uma má notícia O que acontece? A má notícia é que entraram na clínica E roubaram um carregamento de ovos, tá? Ai, meu Deus Meu Deus Mas no Brasil se rouba tudo Pois é Até os ovos Pois é O pior de tudo é que Foram justamente os seus, tá? Não, querida Não, querida Ei, não, é que ela Ela fala Atrapalha Muita medicação Sabe, moça Tadinha